Ok, olá. Agora eu vou-vos falar um pouco de como publicar informação para o futuro. Isto é, informação que seja publicada de forma aos arquivos da web ou outras iniciativas conseguirem recolher, ou mesmo serviços como o Google, conseguir tirar partido dessa informação. No nosso caso é para preservação, para ser visto daqui a uns anos, uns bons anos. Eu vou-vos dar alguns pontos mais importantes, tanto como de acesso, como de navegabilidade nos próprios sites, como enriquecer também essa informação que é publicada. Esta apresentação também tem várias coisas aqui por trás que eu não falo explicitamente, mas se tiverem dúvidas podem perguntar. A apresentação pode ser disponibilizada, não é? Sim, sim. Isto está no nosso site. Está tudo... Mas podemos... Esta, ok. Há outras versões e também há mais recomendações sobre isso. À medida que eu vou apresentando. Podem fazer as perguntas no final, se quiserem, mas há aqui certas partes que podemos ir um bocado mais a fundo, conforme o vosso interesse ou não, se perguntarem logo na hora. Ok? Pronto. Acho que vocês já sabem o que é o arquivo .pt e eu vou-vos dar uma breve descrição como é que funciona o arquivo .pt para conseguirmos perceber quais são os pontos onde é que nós podemos atuar de forma a conseguir termos informação melhor preservada. Nós, basicamente, temos dois pontos essenciais no workflow de preservação e de como nós funcionamos no arquivo .pt. Temos a parte da recolha, que é a parte em que nós corremos o software, neste caso o robôs, também o web spiders ou crawlers, são vários termos que são utilizados, para recolher esta informação. A internet, existem muitas páginas e é impossível fazer isso manualmente. Apesar de é possível, se quisermos qualquer coisa mais seletiva, é possível ter um humano seletivamente a escolher esses recursos. Mas nós somos poucos e mesmo o nosso domínio .pt é bastante grande. Então nós usamos esses robôs que automaticamente navegam pela internet e vão adquirindo estes conteúdos e vão guardando para o arquivo. Isto é o primeiro desafio, que é ter acesso realmente a essa informação que vocês ou os utilizadores querem publicar e desejam que ser preservável. O segundo ponto é reproduzir, ou seja, tentar que o utilizador veja a página como era no futuro e tentando ao máximo transmitir o mesmo look and feel de como é que era. E quando, em geral, nos arquivos da web, quando se tenta preservar esta informação, às vezes temos alguns problemas e já aumenta o E de acesso, aqui nesta parte de recolha, ou por causa da parte de reprodução, que nós temos um software especializado para fazer este tipo de reprodução. Eu vou-vos dar várias dicas e vou-vos dar vários exemplos para tentarmos perceber um bocadinho melhor. Pronto, isto é o tal robô que eu estava a falar e aqui temos mais ou menos um esquema de como é que uma página do web, uma página no web, na realidade, são vários recursos interligados e todos ligados. E nós, no arquivo .pt, nós temos os nossos robôs, nós damos um conjunto de endereços, nós chamamos a Sheets, que é os endereços de base, que os crawlers vão começar a partir daí a navegar. Geralmente, temos uma lista dos sites .pt, temos listas de sites que os utilizadores nos sugerem para preservar. Nós temos um formular em que vocês podem mandar, olha, preservem que este site, e nós incluímos este site, e nós chamamos isto a Sheets, que é o ponto de partida dos crawlers. E o crawler, ao navegar, ele vai aqui ao site .pt, ao index.html, ele vai descobrir mais links e ele vai começar a seguir estes links. Ele vai encontrar um logo e vai guardar para o arquivo .pt. A seguir, encontra uma ligação para o about, para a página about, vai a esta página e volta a fazer o mesmo processo. E assim, recursivamente, e vai descobrindo os recursos e vai guardando na nossa plataforma no arquivo .pt. Com estes recursos que tivemos acesso, guardámos estes recursos, tentamos reproduzir. E aí, quando vocês põem um URL, ou quando tentam aceder a uma página arquivada, veem esta interface com a página, vocês quiserem, podem expandir. E também temos uma interface em que vem a página sem o nosso frame, digamos assim. E nos melhores casos, quando as páginas estão mesmo bem arquivadas, vocês conseguem... Têm todos os links navegáveis, têm as interações... As interações que haviam no site original, são mantidas. Isto foi um site que foi preservado em excelentes condições, mas nem sempre isto é possível. E é por isso que eu estou aqui a tentar passar alguma informação, ou pelo menos a sensibilizar para alguns problemas que os arquivos da web encontram quando tentam preservar. Neste caso, isto é o site do publico .pt. Está irreconhecível. Pronto. Ao todo, são seis recomendações. Portanto, a nível de... Vou abordar vários temas. A primeira, identificar corretamente a data da publicação. Esta aqui não é tanto a nível de como é que o site foi recolhido, ou se o site foi recolhido bem ou não. Mas é por uma questão do utilizador que no futuro vai analisar esta informação. E vai-se parar com vários problemas. Por exemplo... Isto é a página do observador do Charlie Hebdo. Vocês sabem-me dizer quando é que foi a data que aconteceu isto? Podemos ver aqui... Isto tem uma hora... Exatamente. Aí é a questão. Daqui a 20 anos... Isto ainda é mais ou menos recente, ainda conseguimos contextualizar. Daqui a 20 anos podemos não conseguir contextualizar desta maneira. Vamos saber que isto... Eram 11 horas... E sabemos... Explicitamente não. Explicitamente. E isto aqui, na realidade, é a data em que o nosso scroller passou naquele site. E diz que é dia 8, mas na realidade isto aconteceu dia 7. Um utilizador mais perspicaz podia conseguir derivar essa informação através... Oi, peço desculpa. Através aqui do endereço que tem a data de 2015 de 1 de 7. Mas já não foi óbvio. Daqui a 20 anos pode não ser nada óbvio mesmo. Se calhar nem se quer utilizando datas, sabe-se lá, não se sabe. Mas pronto, isto é um dos problemas quando se publica informação. Mas isto é em geral, seja para ser preservável, seja mesmo para os dias de hoje... São regras de boas publicações, que obviamente ajudam também na parte da preservação. Aqui temos um exemplo correto, digamos assim, do Diário de Viseu, em que nós claramente sabemos que foi dia 1 de Setembro. Temos aqui na página geral, como se fosse um jornal, mas nas próprias notícias temos sempre aqui um cabeçalho. Há muitas plataformas que já dão isto automaticamente, mas volta que não volta, encontramos esquecerem-se deste pequeno problema, este pequeno pormenor, causa alguns problemas, principalmente ao investigador do futuro, neste caso, que estiver a tentar ver esta informação. O segundo caso, eu diria que este aqui é dos mais problemáticos que nós temos vindo a ter no arquivo, e este sim tem impacto direto na maneira como o site é representado no arquivo.pt, porque isto influencia na parte da recolha, ou seja, na parte do acesso ao conteúdo, que é o robots.exclusion protocolo. Já algum de vocês ouviu falar, sabem o que é que é, têm uma noção. Basicamente, o robots é um protocolozito, em que vocês conseguem ver no vosso site, ou no outro site, se forem à raiz, põem o nome do site, site.pt.robots.txt, e aquilo tem uma série de diretivas que os crawlers, pelo menos os bons, obedecem. E nessas diretivas consegue-se dizer o que é que deixam, aceder ou não. Quando eu digo deixam, aquilo não é proibitivo, porque qualquer robô pode simplesmente ignorar, mas os bons robôs, seja o da Google, seja o nosso, seja o de IAU, seja qualquer outro, segue essas indicações. Porque aquilo dá para especificar, por exemplo, vocês podem não ter interesse com o robô, e nós também não temos interesse, partes do vosso site que têm a ver com logins. Esse tipo de informação, nós não temos esse a preservar, aí pode ter um robots, olha, não passem por aqui porque não vale a pena. Mas facilmente, ou as pessoas esquecem-se, esquecem-se que existe esse fecheiro e está mal configurado, ou configura mal e depois temos problemas, tanto da parte de nós de preservar, inclusive também o Google, porque se o Google não consegue aceder a essa informação, porque ele respeita, depois também não consegue processar e não consegue aparecer nos motores. depois as pessoas perguntam-se porque é que o site delas não aparece, não tem uma boa visibilidade nos motores de busca. Isto é o dn.pt, como era, isto é para dar um contexto, qual é o tipo de estrago que este fecheiro pode fazer. Isto é como era em 2016, isto é como foi preservado. Vocês mais ou menos conseguem-me dizer qual é os problemas que identificam aqui, ou qual é o possível... CSS. CSS, exatamente, claramente. O site está sem estrutura, está sem desenho, está sem nada. Não deixa, por exemplo, quem quiser fazer processamento de texto, a informação está lá, o texto está lá. Mas, por exemplo, se quiserem fazer uma análise de onde é que estavam os blocos de informação, já se perdeu. Isto é como estava configurado o robots.cxt no site do dn.pt. Isto é um exemplo do robots.cxt, que é um fecheiro de texto com estas diretivas. Tem um user agent, neste caso tem um wildcard, quer dizer todos, qualquer user agent, qualquer crawler. E depois tem umas diretivas de não permitir. E eles estavam explicitamente a não permitir acesso aos scripts. Ou seja, isto vai interferir com a parte de funcionalidade mesmo do site. E CSS. E a partir daqui, a partir do momento em que nós não temos acesso à informação, é impossível depois... Aqui fica logo... é logo game over, digamos assim. Depois também há outro problema, que é o problema nós temos acesso a esta informação, mas depois não conseguimos estar a fazer corretamente bem o replay. Mas isso depois, no futuro, dá sempre para dar um jeitinho e conseguimos remendiar o problema. Mas temos de ter informação. Portanto, a partir do momento em que não temos a informação, foi tudo à vida. Inclusive a própria Google alerta sobre este tipo de má utilização. Dissoling crawling of javascripts or stylesheets in your sites, no robots.cxt, harms ou well our organs when and index your content. Ou seja, eles próprios alertam e mesmo assim, nos dias de hoje, vemos sites mal configurados e só estamos a prejudicar a nós e estão a prejudicar também eles próprios. Quando eu estava a falar da parte que inclusive há pessoas que se esquecem. Esquecem-se. Por exemplo, eu vou-vos dar aqui este exemplo. Isto é um exemplo da casa, que é a Bion. É um serviço nosso da FCT. Vocês aqui veem que o site não tem imagens. Estão a faltar as imagens. Nós também só reparámos isto depois e avisámos. Olha, nós não estamos a conseguir recolher isto como deve ser. Eles não sabiam e foram ver e repararam que... E aqui não foi de propósito, não foi por... Foi porque se esqueceram. Porque neste caso acho que foi o Joomla. Acho que era o Joomla, a plataforma. A própria plataforma, por omissão, já vem com o Robots a fazer este tipo de... Isto mesmo, por exemplo, para o Google Images. As imagens do site deles nunca vão aparecer lá. Então eles não deixam chegar lá. Pronto. Depois temos alertado. Eles corrigiram o problema. E pronto. Já temos um site. Já está identificado. Já apanhamos as imagens. Este é o ponto número 1, que acho que neste momento é o que prejudica mais os arquivos da web. Para permitir ou não têm lá nada, nenhuma diretiva a negar o robô, ou se quiserem explicitamente dizer ao nosso software que está corretamente identificado, como arquivo web crawler, é só acrescentar estas duas linhas no robots.txt. basicamente dizes, olha, podem varrer tudo. Dizem lá o branco a seguir o que significa. Sim. Isto, isto, sim. Ou então simplesmente se não tivessem, por exemplo, aquele user-agent a stris, como eu estava a dizer, fazes tudo, podem simplesmente não pôr nada. Se não, se quiserem é ok. Nós queremos só este crawler, só queremos este e o da Google. Podem fazer isto explicitamente. E assim não há mais problemas. Utilizar um endereço para cada conteúdo. Como eu tenho estado a ver explicar, nós temos o nosso robô e o nosso robô segue links. E é a partir desses links que ele encontra esta informação. Portanto, quando vocês querem, quando publicam a informação e desejam que esta informação seja preservada e seja, e seja, e tenha mais visão, mesmo para qualquer um sistema que tente tirar partido disso, convém haver um endereço explícito que aponte, que diga onde é que está este conteúdo. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, isto é o site do ISPT e há certos PDF, certos tipos de informação que só aparecem quando se escreve umas keywords. Isto é problemático para nós, porque não é fácil nós encontrarmos estes links. Eventualmente existe um link, existe um link para isso, mas o robô, como tenta descobrir aquilo, ele não vai fazer estas keywords. Exatamente. E isto é problemático. Ou seja, quando tentamos assistir aqueles recursos, não vai estar arquivado. E precisamente por causa disso, porque basicamente é que não existe esta quebra de ligação. Ele não consegue encontrar um link, não consegue encontrar este link, basicamente. E isto também é problemático. Eu vou dar aqui, sim, pode acontecer, mas por exemplo, eu vou dar aqui, já a seguir no meu próximo slide, que é por exemplo, se tiverem um mapa do sítio, seja deste ou seja aqueles xml, mesmo que tenham um site com links que apareçam, mais interativos que os links apareçam, isto assim ajuda os robôs, mas tem um ponto de entrada. O importante é haver um ponto de entrada para que consiga-se descobrir essa informação. E aí já não é preciso preocupar com a parte dinâmica. Se não, por exemplo, há também aqui um ponto essencial que não podemos esquecer. Nós, quando estamos a arquivar, neste caso, por exemplo, é o .pt em geral, ou seja, não é um site, não são dois, são três. Ou seja, fazemos isto de forma massificada, não é de uma forma personalizada. Se houver um site, se eu for arquivar um site muito específico, eu aí sim consigo dar diretivas, por exemplo, para tentar escrever keywords, para tentar descobrir mais sites. Mas nós, quando fazemos isto para o .pt em geral, nós não conseguimos estar a fazer isto, não conseguimos ter um crawl personalizado por cada site. E os arquivos da web, em geral, funcionam assim. Portanto, a informação tem que estar acessível o máximo possível. Isto não dá trabalho nenhum, isto até para o próprio utilizador. A nível de navegação, ele vai ao mapa e ele consegue perceber mais ou menos onde é que pode encontrar essa informação, sem estar a andar ali aos cliques e às keywords para descobrir essa informação. mantém o mesmo endereço ao longo do tempo. Este aqui ajuda na parte de visualização da história do site nos arquivos. Vou dar um exemplo. Temos um site, que era o site.pt, que entretanto tem outro nome. Novosite.pt. Na realidade é o mesmo site, mas quando um investigador está a andar no arquivo, ele pode falhar esta ligação de um para o outro. Ele pode pensar que isto é um site que acabou em 2009, e pode pensar que este é outro site que surgiu em 2010. Ou seja, houve aqui uma quebra do histórico e às vezes... Nos tempos, isto ainda é tudo muito recente, ainda não faz muito estrago, digamos assim. Mas um investigador, para ele depois conseguir relacionar que este site era este, pode não ser fácil. E mesmo também no motor de busca Google, para fazer isso, se fazem isto desta forma tão disruptiva, também vão ter problemas de certeza de ranking. Se o site não tinha para cá, não muda o endereço, digamos assim, mas se traz um endereço antigo, e reencaminhar para o novo, para fazer automaticamente... Exatamente. Aí é exatamente o remédio, digamos assim, para este problema. Mesmo assim, às vezes falham, que é fazer um redirect. Ou seja, aqui no iscte eles fizeram isso. Eles eram o iscte.pt e passou a ser iscte-l.pt. Se eu no arquivo procuro por iscte.pt, eu vejo o histórico todo. Então, na realidade, o que está a acontecer é que eles, a dada altura, passaram a redirecionar. Tem um redirect daqui para aqui, e o crawler como segue, segue os redirects, e vai registrar à mesma essa informação. Quando vemos a tabela de versões, vemos tudo, não vemos uma imagem fragmentada do site. Claro, quando escrevem só iscte-l.pt, já só vão ver aquele pecado. Mas, na realidade, só passou a existir a partir dali. É correto. Utilizar formatos adequados para preservação, o que é que eu quero dizer com isso? Um exemplo. Isto é um site, não tem nada basicamente. Porquê? Porque eles utilizavam flash. E o flash é um formato que é proprietário. Neste momento, até os browsers já começam a bloquear. Começa a ser problemático. O próprio flash também, a nível da dinâmica da web, em que os recursos têm de ser ligados uns com os outros, ele quebra isto completamente. Aliás, logo quando surgiu, logo ao início, houve pessoal a dizer, atenção, isto quebra os princípios fundamentais de interação na web. Houve avisos. Mas, mesmo assim, foi bastante usado. 99% mal. E é por causa daquele problema que deixa de haver os links. Deixa de haver aqueles links que os robôs passam a não conseguir aceder. Seja o nosso, seja o da Google também. Ou seja, se este caso acontecer, ou se tem que... Geralmente era também mais por princípios de design, tem que haver outra fonte de informação, digamos assim, para conseguir ir buscar. Só com o flash não dá. E depois tem o problema, que é proprietário. E pronto, isto aqui depois houve aquela manifestação, que a malta já estava a ficar toda farta do flash, e agora cada vez mais está mesmo a acabar, está tudo a descontinuar, está a demorar. Os formatos que nós devemos escolher são formatos que permitam-se uma utilização, que obedecem as standards, especificações públicas, código aberto também, porque não podemos esquecer que temos um formato. E esse formato não é para ser visto nos dias de hoje. Quando estamos a falar de preservação, estamos a falar num range temporal muito maior. E quer dizer, se tiver o meu formato proprietário, eu dou, daqui a 10 anos, se aquilo não se tornar público, como é que alguém vai conseguir replicar aquela informação? Vai ser muito mais difícil. Claro que, por exemplo, no caso da Microsoft, ou mesmo no flash, eles beneficiam um bocado daqui da parte do amplamente usados. Como são tão usados, existem mais pessoas, ou existem mais esforços para tentar manter o formato vivo, e pronto, ajudam um bocado ainda a termos software para conseguir processar aquilo. Mas há outros que não, ficam mesmo completamente no esquecimento, e daqui a uns anos já ninguém tem o software para conseguir reproduzir aquilo. Portanto, o adequado é tudo o que seja normas standard, abertas, por exemplo, open document, PDFs, imagens, sem ser proprietárias também. Os .docs, Macromenda Flash, que é aquele exemplo que eu estava a dizer, por serem formatos proprietários, não são adequados. Uma outra forma que se tem, e esta é mais de enriquecer os conteúdos, é através da utilização de metadados. por exemplo, uma pergunta muito frequente, e até foi abordada aqui na apresentação, qual é o autor da página, qual é a data da publicação? Geralmente esta informação não está disponível, mas pode estar disponível através de metadados que se inserem na página. Por exemplo, um exemplo de metadados que pode ser inserido, é o Dublin Core. e aqui podemos dar um exemplo em que diz o criador, neste caso Daniel Gomes, quando é que foi criado, quando é que foi modificado. Isto apesar de não estar visível para o utilizador diretamente, isto pode ser processado por máquinas. Portanto, a nível de alguém que esteja a processar esta informação automaticamente, e geralmente num arquivo, ou na web em geral, a informação é processada automaticamente, porque a escala é demasiado grande, todos estes detalhes podem ajudar, podem ajudar, então isto ajuda, enriquece essa informação que publicaram. Portanto, para resumir, identificar corretamente a data de publicação, que é para ver um contexto temporal de quando é que realmente aquele evento aconteceu, e não andarmos a tentar procurar, porque a data de recolha não é obrigatoriamente a data de quando é que aquela informação foi publicada. Muitas vezes, por exemplo, um site pode ser publicado em Janeiro, e nós só passamos com o nosso crawler a meio do ano, por exemplo. Atenção ao protocolo de exclusão de robots, este acho que é mesmo o piorzinho. Se os arquivos da web em geral, ou o Google, não conseguir aceder a essa informação, não há nada a fazer. Usar um endereço para cada conteúdo, de forma a conseguir chegar, ou seja, isto aqui tem a ver com a parte de acesso à informação. Manter os endereços ao longo do tempo. Utilizar os formatos adequados, como eu estava a mostrar, e aqui é a parte de acesso, aqui já influencia mais a parte de reprodução, conseguir fazer o replay da página como estava antes, o nosso software tem que conseguir processar isso. Aliás, o próprio browser que vocês usam, sendo baseado no browser, vai ter que conseguir também fazer o replay disso. Por exemplo, os sites em flash, se vocês não tiverem o flash instalado na vossa máquina, um site com flash, não vão conseguir fazer o replay. Isto é um exemplo de um problema de termos usado aquele formato, que não é adequado. E publicar metadatos para enriquecer estes conteúdos. Agora, eu tenho estas regras, depois há também um link com informação um bocado mais detalhada sobre este assunto e também os porquês. Eu vou-vos dar uma ferramenta que avalia, vocês colocam o site e avalia o quão preservável é o site, que é o Archive Ready. basta-se no http, Archive Ready.com, em que vocês põem um site, o vosso site, ou um site que conheçam, e ele tem uma série de heurísticas e dá uma avaliação. Por exemplo, neste site do dn.pt dá uma avaliação de 65% preservável. Eu acho este site muito bom, porque ele também, além de dar esta informação, ele também indica quais são os problemas. Por exemplo, aqui nestes operadores, um dos problemas que ele identificou logo no dn.pt é exatamente o deselo aos scripts e aos stylesheets. e ele avisa-lhe isto é mau. E podemos ver aqui, ele também tem a categoria do problema, é um problema de acessibilidade, ou seja, não consegue aceder a esta informação. Ele tem outro, por exemplo, aqui nos media, ele vai dar alertas se tiverem formatos que não sejam tão adequados, se tiverem problemas também com o próprio stylesheet ou HTML, que não estejam bem informados, ele também alerta. E basicamente, aquelas regras que eu estive a dar aqui, e basicamente isto tenta criar uma heurística a partir delas e muitas mais. Existe um estudo mesmo só sobre isso. Qual também vou-vos dar outra ferramenta é, por exemplo, temos aqui da web e nós proativamente, digamos assim, tentamos recolher toda a informação, mas vocês próprios também se quiserem, por exemplo, tem um site que vocês, que vos agrada e que querem ver preservável, ou vocês podem sugerir para nós, ou vocês próprios podem preservar. E a ferramenta é esta, é o Web Recorder. É este o endereço. Isto não, não precisam pagar nada, não precisam fazer nada, aquilo é tudo a partir, a partir do browser. E o Web Recorder o que vos permite é, vocês vão a esta plataforma, põem o site em que querem, conseguem inclusive escolher qual é o tipo de browser que estão a usar, pelo simular, porque por exemplo, há sites que têm um look and feel diferente, se usam o Chrome ou Firefox, há certas coisas que ficam diferentes, e ele depois, basicamente, vocês conseguem estar a navegar no site, vão ver que estão aqui a frame do Web Recorder, e ele por trás está a guardar a informação. A desvantagem é, vocês têm que fazer isto tudo à mão. O ponto forte, digamos assim, é que a nível de fidelidade de recolha e de replay é o melhor que há. Porquê? Porque ele na realidade, ele está a usar um browser mesmo, ou seja, estou a usar o browser. Nós também temos software que faz isso automaticamente, mas é mais difícil, é mais lento. Por exemplo, JavaScript, aqueles conteúdos dinâmicos que estávamos a falar, que recorrem no browser, que renderiza as partes do site que são renderizadas só na altura em que vocês navegam. Ele renderiza isso e, portanto, ele consegue descobrir essa informação. A desvantagem é que tem que ser vocês manualmente. Ele inclusive, por exemplo, ele tem uma opção, vocês depois podem experimentar que é o autoscroll, por exemplo, nas páginas do Facebook também é muito bom. Nas páginas do Facebook, quando vamos, vemos só a metade da informação. E à medida que vamos fazer o scroll down, ele vai descobrindo mais a informação. Com o software convencional, nós só vamos conseguir buscar aquele pecado de informação que ele recolheu na altura. Para descobrir o resto da informação, tem que realmente haver um evento de scroll down, e ele vai descobrindo e vai guardando. A grande vantagem é que vocês conseguem fazer isto tudo autonomamente. A nível de qualidade é das melhores que há. E depois, nos arquivos da web em geral, seja o Internet Archive, sejamos nós, seja qualquer um, existe um formato, um standard de como guardar esta informação, que é o DoubleArc. Aqui ele tem um conjunto de metadados, qual é o site, e vem a seguir o payload do site. E o WebRecorder, ou seja, a qualquer altura fazem, carreguem em download, e ele descarrega toda aquela informação que vocês tiveram a preservar neste formato. que este é um formato que vocês dão estes arcos a qualquer arquivo da web, e o site, eles vão conseguir integrar sem qualquer problema no arquivo. Ou, e também existem outras ferramentas que fazem precisamente este replay, o replay da página, ou seja, tentar mostrar como é que a página estava antes, todas elas, o input é sempre DoubleArcs. Portanto, isto é standard. E lá está aqui, é só para exemplificar, vocês podem selecionar o que querem preservar, podem vocês fazer a captura para DoubleArcs, e a qualquer altura podem dar ao arquivo.pt, ou ao Internet Archive para reprodução, ou existem ferramentas também para serem vocês próprios a fazer o replay, elas vão ingerir este tipo de informação. Não é a página HTML simples como quando fazemos control... quando sai Save Us, geralmente vem, não é com esse tipo de... não é nesse formato. Estava a falar daquilo do Look and Feel do passado. Também vou-vos dar outro serviço, que é o Old Web Today. O que ele faz é, vocês vão ao site, também é gratuito, aqui o que acontece é que vocês conseguem escolher qual é o browser. Por exemplo, agora está tudo a correr com o Google, mas por exemplo, antes tinhas o Netscape, e aqui o que ele vai fazer é, isto não é um arquivo, o que ele faz é, alimenta-se dos outros arquivos como o nosso, através de protocolos, por exemplo, aquele protocolo do Time Travel, que permite descobrir onde é que existem versões daquela página nos diversos arquivos, que eles são movimentos, e ele tem um simulador, põe o URL, e vocês conseguem ver a página como ela era antes e com o Look and Feel antes, como se fosse uma pessoa daquele tempo a usar o Navigator, a ver aquela página. Portanto, isto. E há páginas que, à medida que as coisas vão evoluindo, tem que-se começar a usar deste tipo de soluções, já não basta só com qualquer browser chegar lá. Não, tem que ser usar o browser da altura e fazer o replay da página da altura, ou qualquer emulação desse género. Para finalizar, vou-vos só mostrar um serviço que nós temos no arquivo, que é o Robustify. O objetivo dele é minimizar os erros que, naturalmente, começam a ocorrer num site devido a caibas de ligações. Os sites estão sempre a ser mudados e, naturalmente, ou por esquecimento ou por falha, existe um link quebrado ou porque o site deixou de existir. Com este serviço, o que nós fazemos é, vocês têm o vosso site, por exemplo, aqui é o visibilidade.net barra Daniel, e têm aqui várias ligações, bastante antigas, estamos a falar de 2008 e 2011, ou seja, o site por onde ligava já não existe. Quando o utilizador vai ao vosso site ou a este site, quando carrega aqui neste link, a resposta padrão é o 404 a dizer que não existe. Mas se estiver a usar o Robustify, vocês robustificam, digamos assim, este link, e ao invés de apresentar um 404 ao utilizador, ele vai a um arquivo da web e mostra esta informação. Neste caso, mostrou que está aqui com o arquivo, pode ser para outro arquivo. Pode ser também para uma data específica. Por exemplo, vocês querem linkar uma página de uma notícia, faz de conta, se fizeram uma notícia, vocês querem linkar aquela página específica. Se vocês ligam para LiveWeb, para o vivo, a qualquer altura aquela informação pode ser alterada. E vocês estão linkar para uma informação que não era essa a informação que vocês queriam. Aqui conseguem robustificar nesse sentido, porque apontam para aquele site, naquela data, com aquela informação exata que vocês queriam. E então este é este serviço. O que ele faz é... O base é fazer isto. Ele verifica se o recurso está online ou não. Se tiver, mostra. Se não tiver, vai ao arquivo. E isto é muito simples de implementar em qualquer site. A única coisa que é preciso fazer, pelo menos para este comportamento padrão, é adicionar este script e buscar aos nossos serviços. São só estas duas linhas de código, este snippet de código. Isto está ouço tudo no arquivo.pt e ficou com o site robustificado, digamos assim. E pronto, é tudo. Estas recomendações estão neste link. Estão um bocado mais detalhadas, têm um texto mais explicativo. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Obrigado.